Muito bom dia, estamos aqui novamente na Quinta da Subserra, Vila Franca de Xira, para apresentar mais uma receita típica da região. Hoje deixamos o rio e vamos para o campo, estamos aqui com um campino, com o amigo Lís, que nos vai apresentar aqui este prato tão típico do Ribatejo, que é o torrecado com bacalhau. Vamos também postar aqui uma versão que é com um bocadinho tocinho, que depois já vou explicar que antigamente era assim, não havia o bacalhau, era o que os campinos levavam para o campo, levavam o tocinho que aguentava não sei quantos dias, e o pão que ia ficando duro, depois o Luís vai começar já aqui a cortá-lo, vamos assar depois aqui na brasa. Temos também aqui os nossos vinhos em costas de Xira e hoje vamos conjugar aqui, como temos o bacalhau, o azeite, o alho, vamos conjugar quer com o branco, quer com o tinto, para ver depois também qual é que gostam mais. Corta-se aqui assim ao meio. Muito bem. Este pão já tem três dias, que é o ideal, é um pãozinho já mais duro, que é para depois não esfarlar tanto. Não esfarlar tanto. Exatamente, pronto. Dá-se aqui uns golpinhos, porque é para o calor, e depois para o azeite entrar. E para o azeite, para o sal, para o alho, entrar para ficar bem torradinho. Porque ele agora vai a torrar e depois vamos retirá-lo e vamos esfregá-lo com o alho. Depois, vamos começar a assar o bacalhau, quando o bacalhau estiver quase assado... É que se mete o azeite. O azeite, vai para lá e depois, como é que sabemos, há uma técnica para saber quando é que ele está pronto. Quando ele está pronto, quer pôr o óleo que está do ouvido, quando o azeite estiver a chear, está pronto a comer. Aqui depois, nós vamos vendo se ele está torrado por baixo, quando ele começar a torrar cá por baixo, volta-se como este, ele leva aqui mais um calorzinho. É, depois já vamos voltá-lo. E aqui temos também, isto aqui é uma cela antiga dos campinos, não é? Isto era um dos primeiros arreios da Campina, eram assim, chamávamos albarda, que era feito com cabelo e palha, depois era toda moldada e depois era lá do concordel, por dedo, depois é que se punhe era... E se nota ali que está ali o destas marcas do concordel. O arreio tradicional que a gente hoje já vem mais recente. Sim, 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 já é diferente. Já vai mais recente, já é diferente. Já é mais atual, não é? Já é mais atual. Pronto, assim que o tirarmos, vamos pôr o bacalhau com a pele virada... Para baixo. Para baixo, que é para não agarrar, senão depois agarra e assim vai-lhe deixar uma gordurazinha e a gente depois quando o virar, já não perdemos a lascazinha. Vamos conjugar então aqui com estes maravilhosos vinhos de encostas de xira, que os nossos enogos, os nossos enogos depois também irão explicar as partes mais técnicas dos mesmos. Bom, então estamos aqui na vinha, na vinha da Quinta da Subserra. Uma área onde trabalhamos nas castas brancas, o Fernão Pires, o Arinto e o Muscatel Graú. E em tintas temos a Toriga Nacional, o Castelão, a Toriga Franca e o Cirá. Dá para ver este ano que cá a mostra é boa. Ainda é um bocadinho cedo porque vão acontecer muitos fenómenos meteorológicos que podem, se não forem bem controlados e bem protegidos, podem deitar tudo a perder, mas nós estamos cá é para isso. Nós nos tintas temos, portanto, Toriga Nacional, o Castelão, a Toriga Franca e o Cirá. Aqui neste caso nós temos um talhão de Toriga Franca. A fase em que nós estamos e que podemos observar é que os cachos já estão em uma fase de bago de chumbo, como nós podemos observar o cacho limpo. O que nós pretendemos é que daqui até Setembro possamos levar este trabalho. A vantagem da qualidade e este trabalho. Exatamente. Bom desenvolvimento da franquificação. O objetivo nós este ano aqui também temos feito aqui também algum trabalho ao nível de promover a fauna, a fauna auxiliar, temos plantado barreiras de ensombramento e protecção de ventos, barreiras vegetais, ou seja, sebes com árvores para proteger do vento, já plantámos plantas aromáticas para ser habitat de organismos auxiliares e temos aqui no fundo as encostas da subserra, que são as encostas de xira, os nossos vinhos, que de facto o vinho vem da uva e ela está a crescer e temos aqui um cenário e no fundo um terroir, um terroir, solo, clima, muito, muito, potencia bastante a qualidade da uva que posteriormente irá e dar aquilo que nós vemos na adega, um resultado final, um produto de qualidade que é o que nós pretendemos. Há muito importante, devia-se referir também, é a exposição, a que esta encosta está sujeita, afina muito as uvas e posteriormente os vinhos, é que esta encosta está numa orientação que tem uma exposição solar intensa e isso é bom, isso é muito bom para as uvas e é muito bom para os vinhos. Nós tivemos este ano um ano em que felizmente ocorreu uma boa precipitação, temos bastante umidade, o que é importante, umidade no subsolo, o que é importante para daqui até à fase final do ciclo, as plantas se manterem com esta vegetação que nós vemos aqui, este verde é importante manter até à época da vendima, da maturação, porque estas parras que nós vimos, isto são como os painéis solares, captam a luz, captam a luz, fazem a fotossíntese e é isto que também, a partir agora desta fase em que o cacho vai começar a crescer, são estas parras que fazem com que o amadurecimento do cacho venha-se a dar da melhor forma. Portanto, é de todo conveniente que haja alguma água no subsolo, essa umidade, para manter este verde. Após esta explicação dos enólogos, vamos continuar aqui agora com assar o bacalhau, o pão está quase terminado, vamos, se calhar podemos começar a pôr já o bacalhau? Sim, pode já pôr. Vamos já pôr aqui, com a pele virada para baixo, vamos pôr aqui ao meio, tem mais calor, a pele virada para baixo para que não pegue aqui na grana. E não pegue aqui na geleia, as lascas-inhas dele. Agora se assinua o dentinho de alho, e toca a esfregar, um pouco esfregadinho. Todo, 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 toda à volta, que até lhe vai dar aquele sabor assim, um travezinho picante, não é? Exatamente. O sabor do alho. O sabor do alho. Todos esfregadinhos. Olha para esta maravilha, já cheira, já cheira a turricada. Depois ainda lhe falta o azeite e o sal e tal, um pouco esfregadinho todo. Que é para dar o gosto, que é um dos segredos, é o alho, isto é quase um dente de alho por... É, mas há quem ponha dois, para quem gosta, para quem gosta mesmo o alho pode pôr dois. Aqui deste lado tem que ser um bocadinho mais de cuidado, porque como temos aqui os losanglos... Tenta-se apertar assim um bocadinho, para não saltar, para não perdermos aqui o pãozinho. Não há nada melhor para começar o dia, fazer um tourricadezinho aqui com esta paisagem e aqui nesta quinta maravilhosa. E depois com estes vinhos, que vamos... Vinhos regionais. É, aqui mesmo, feitos aqui na serra, e naquelas vinhas que estão bem bonitas já, estão espetaculares. Em casa podem fazer, se não tiverem a brasa, podem também fazer no forno, não é a mesma coisa. É só mesmo dar aqui um aquecimentozinho, para ele agora libertar, para o próprio azeite ficar com sabor a alho. Do alho. Mas sem queimar o alho, porque nós aqui estamos a usar sempre o alho quase em cru, mesmo agora só indo ali, vai apanhar um calorzinho, mas nunca chega a queimar. E é importante isso não acontecer. Aqui fazemos quase só uma infusãozinha aqui do alho, o azeite vai ganhar o sabor, ele aquece aqui só um bocadinho, desligamos, está preparado, está quente depois para pormos por cima do nosso bacalhau. Vamos virá-lo, ele já está, esse calhau ainda não está, está? Está. Esse ainda não. Vamos virar este aqui. Vamos buscar aqui a faca, ele agora sempre aqui um bocadinho. E eu vou, só para não o perder. Está bastante quente aqui a grelha. Ora aí está. Este também está. Este também está. Já está a estalar aqui a pele. Está a estalar disso. Está crocante, como costuma dizer. Está, exatamente, está a ficar crocante. Bom, vamos então já retirar aqui o nosso bacalhauzinho. O bacalhauzinho que já está no ponto. Ele cola sempre um bocadinho esta parte. Fica sempre um bocadinho aqui na... Sempre agarrado. Agarrado. Mas deste, ao menos, fica assim, que é a parte da espinha, fica já aí. Ora, aí está. E este aqui, falta só este aqui. Temos que ir aqui deste lado. Epa, a bela lasca que está ali, eu já a vou recuperar. Está bastante quente e difícil de tirar. Mas não há de ser mais temoso que a gente. E esta aqui a gente ainda aproveita. Aproveita, aproveita-se. Porque isto é uma bela lasca, uma bela lasca que aqui está. Pronto. Olha, esta vai cair. Pronto. Aí está. Agora vamos ao pão. Ao pão. Vá. Vamos pôr. Vamos pôr agora o sal. O sal que tem aqui. Tens aqui o salzinho. Salzinho. Põe-lhe as pequenas pedigas de sal. Maravilha. Não se põe muito por causa da... Pois o bacalhau também é salgado. Queres que eu garra aí a... Mete-se assim o azeite. Eu garro aqui a coisa. A gente vai fazer aqui e vai já lá pevar direto. Ah, mete mais. Mete azeite à vontade. Não tenhas medo. Temos muito azeite. Então, se põe bom. Que é para agora ele embeber. Ele embeber, exatamente. Começar aí a separ e depois vai começar a chear. Agora aí está. Bora. Um já está. Este já está. Mete-se aqui para baixo. Estou lá. Agora vou pôr você o azeite. Agora põe-lhe o azeite. Isto antes, antes, estavas-me estou a dizer há bocado, metia-se era com um corno, não é? Exatamente. Era o galheteiro. Era o galheteiro feito com um corno do gado. Exatamente. Não havia garrafas naquela altura. Exatamente. E até lá era com um cornozinho. Isto. Está bom? Está bom. Bora. Mais um. Mais um. Como eu disse há pouco, já aqueci aqui o nosso azeite e vou-lhe pôr também depois um bocadinho de coentro. Vamos pôr aqui as nossas postas. Aqui preparadinhas. Vou pôr aqui, enquanto o Luís trata ali do pão, eu vou-lhe já pôr. Agora é uma parte também mais crítica porque o azeite começa a vir e a teia. É, começa a fazer lume e temos de ter cuidado para não queimar o pão. Ora aqui o azeitinho quente com alho por cima do bacalhau e vamos agora polvilhar com um pouco de coentro, eu vou usar o coentro, podem usar a salsa, também lhe dá aqui alguma frescura e alguma cor e fica um prato muito rico, quer em termos de aspecto, quer em termos de sabor. Aqui temos, depois, ele é partido à mão. É, pode ser assim e depois corta-se à mão. À mão, tirada à mão. Vou cortar aqui um pouco do tocinho para depois então esfragarmos. Este tocinho foi previamente cozido e agora é esfragado, ainda vai enriquecer mais aqui este turricado. Este turricado. Já chia? Já, está a começar. Está sim, senhora. Está sim, senhora. Está a começar. Está a começar a chiar e é este o segredo. Assim que ele chiar, temos o turricado pronto. Eu vou já esfregar aqui um, vou aproveitar e vou esfregar aqui um bocado de tocinho nestes dois. Olha ele aqui a derreter aqui por cima. Olha o tocinho a derreter aqui por cima deste pão. Vamos pôr aqui este, este também está bem torradinho. Vou-lhe pôr aqui. Começa a derreter. Olha ali, estás a ver? Exatamente. Olha para isto. Do pão quentinho. Está quentinho. Está quentinho e crocante e com este tocinho fica aqui uma maravilha. Vamos pôr aqui mais. E está o último. E está o último. Maravilha. E temos então aqui o nosso turricado ribatejano. Aqui feito pelo Luís, pelo homem do campo, dos toiros, dos cavalos. O gado bravo. Está bom? Está bom. Agora vamos só fazer uma coisa. Temos que fazer aqui um brinde. Vamos brindar. Queres tinto ou branco? Um branquinho. Vai do banhozinho ou branquinho. Sim, senhora. Vamos fazer aqui antes de almoço então um branquinho. Para fazermos aqui um brinde. Só deixar aqui este bocado de tocinho. Um brinde ao Ribatej, a Vila Franca. Ao Ribatej, a Vila Franca e ao Tô Ricado. E ao Tô Ricado. Muito obrigado Luís e obrigado a todos. E a todos. E ao Tô Ricado. Vila Franca de Xira. Conselho de Ligações Fortes.